Eu sou Fábio Ramos Nunes Fernandes, mais conhecido como Fabio da Saúde, sou técnico de enfermagem do Hospital Regional de Chapecó desde 2003. Sou pai de Isabele e de Sara, casado com Lidiane Zufo, e sou também presidente do sindicato dos trabalhadores da área da saúde aqui de Chapecó e região oeste de Santa Catarina, também presidente do Conselho Municipal de Saúde aqui de Chapecó, presidente de conselhos municipais e conselhos escolares, sempre envolvido, fazendo o bem sem olhar a quem, na sociedade chapecoeste. Tenho 42 anos e Fabio da Saúde, o jeito certo da política em Chapecó.